Oi turma, ainda é dia 13 de janeiro, abertura do Kanzenban, que chegou, volume 12, que beleza! Kanzenban é pura alegria quando chega. Então nós temos aqui o Kanzenban, 12, e veio um card do Seiya dourado, com resplendor dourado. Bem bacana, e aqui atrás tem o esquema de armadura de Sagitário do Aiolus. Bem legal. E aí tem também um marca páginas do Junini, do Cavaleiros de Gêmeos. E aqui atrás a armadura de Gêmeos. Então um marca páginas e um card do Kanzenban. Vamos abrir o Kanzenban pra ver qual é que é. Olha, é muito bonito! O Kanzenban representa demais, capa dura, fica muito bacana. A gente vê aqui na capa, né, os quatro de bronze, Seiya, o Shun, o Yoga e o Shiryu, com a Saura no fundo, que é uma ilustração bastante conhecida, na verdade, do mangá, e muito bacana. Então, volume 12, vamos ver o que tem de Ligar aqui dentro. A gente já tem aqui a capa da Weekly Shonen Jump. Boas páginas. Nossa, que tosso bonito! A cromada tava com frente de câmera nessa época. Aqui, olha aqui, que legal! Ah, nem visto em páginas coloridas, tô viajando. Temos páginas coloridas, sim! Olha só que bacana! Na luta do Shiryu contra o Krishna. Nós vamos ter também páginas avermelhadas, né, na mesma luta. Começa colorido, depois fica avermelhado. A gente tem bastante páginas desse aí, do Shiryu, contra o Krishna. E aí, depois, acabou as páginas coloridas. Só que a gente tem vários esquemas de armaduras. Nós vamos ter o Shura de Capricórnio. Armadura do Shura. O Camus de Aquarium. O Afrodite de Peixes. E por último... Ah, que legal! Tem a Tete. A Tete, sereia. E também temos o Sorrento de Sirene. Tem mais, será? Não. Então são essas as páginas coloridas do Kanzenban. Certo? Então agora eu vou ler a saga de Poseidon no manga clássico, que faz tempo que eu não leio. Então até a próxima. Bom, agora eu vou ler, então, o manga 12, de Kanzenban. O último volume eu gostei bastante ao começo da saga de Poseidon. Tem toda aquela loucura da Saori no Japão. O Aldebaran no hospital, o Sorrento no hospital. O começo da série. Mas eu gostei bastante, principalmente da inserção da coisa dos cavaleiros de ouro e da necessidade de ter os cavaleiros de ouro no templo de Poseidon. E na verdade revela-se que os cavaleiros de bronze, toda aquela coisa da armadura vira dourada, é como se fosse a presença de um cavaleiro de ouro ali, tanto pelo sangue dos cavaleiros, como pelo cosmo deles e como pelas armas de Libra. Então eu achei muito legal que o mangá diferente do anime coloca essa situação. Achei bem interessante. Então vamos ver como que a história segue. Bonito, hein? Puta merda. Como se mesmo não funcionou duas vezes? Já lutaram antes? Como assim? Olha, já cortou o lado dele, caraca. Mas é, como é que funcionou duas vezes com ele? Não entendi. Vai explicar isso? Caraca, o Chumro tá indo pra caralho. Nossa. Seis golpes nele, cara. Teve nem conversa aqui não, né? O Chum tá muito bonito aqui, mano. Esse aqui eu lembro do anime. Ele vai fazer a corrente, né? Assumir várias formas, né? Ah, isso é muito legal. Que ele... Cada pedaço da armadura dele ser responsável por um animal. E aí ele vai quebrando aos poucos. Isso é muito bacana. Que é da hora, velho. Explicação péssima. Chumzinho. Que legal o Chum, nem se preocupar com ele. Nossa. Não tá bem desenhado, velho. Legal. Bem legal o outro do Chum com esquila. Uh, páginas coloridas. Poucas ideias, mano. O negócio vai que vai. Nossa. Ele se livra da armadura só porque... Ah, ele tirou pra despertar o Excalibur. Talvez seja interessante. Kundalini. Que legal. Ele foi começar a perder a visão, não acredito. O Canos. Muito bom. Não lembro dele sacar que é um general. Tá cego de novo. Eita, né? Hum. Limnados. Oh. Que iludido. Hum, barulho. Tá muito bonito. Muito bom isso. É, muito bom. Limnados é bem legal. Nossa. Nossa. Isso é horrível. Nossa, é muito triste mesmo. Nossa. Ah, ele usou de novo a captura. Muito legal. Eu adoro que o mangá use o próprio mangá no flashback. Isso é muito bacana. Um cosmo poderoso. Chegou. Terminei então a leitura do mangá 12. Ele é um mangá com pouca história. Com três lutas. Que não tem muita troca de diálogos assim. Chega e já sai lutando. Então é bem direto ao ponto assim as lutas. Então. E as lutas não são muito diferentes do que eu lembrava do anime. Então não é um mangá tão memorável assim, né? A luta do Shun com o Yu de esquila. É. Como era antigamente. Quer dizer. Como era no anime, né? Ele ataca seis vezes. Depois ele ataca de novo mais seis. O Shun muda a corrente pra conseguir. Que isso é legal, mas. Mas é igual o que eu já sabia. Não teve nada adicionado assim e tal. A luta do Shiryu com o Krishina é a mesma coisa. Ele fica cego, inclusive, ali no finalzinho. Pra variar, né, Shiryu? Então. Não muda muito do que eu já sabia, né? A temática dos calores de ouro. Serem representados por eles na armadura de ouro e da de libra. Continua presente, né? Então não mudou muito. Essas duas lutas não são tão memoráveis assim. E o mangá é super direto. Enquanto o outro tinha bastante pouco de historinha. E assim e tal. No começo, né? Uns conflitos assim. Esse aqui foi bem... Bem direto mesmo. Tanto o Io como o Krishina. Até são personagens interessantes. O Io tem essa essência de dever muito forte. Né? Que é bem interessante. Ele morre ali dizendo... Você se sacrificaria pra destruir o Pilar. Eu me sacrifiquei pra proteger o Pilar. Então é legal isso do Io. É um personagem curto, mas bem interessante. Com uma armadura muito bonita. Com golpes bacanas. Então é um personagem bacana. O Krishina também é um personagem bem legal. Toda coisa indiana, né? Dos Kundalini, etc. Que é uma versão do Cosmo. Eu achei legal isso. Isso eu achei bem bacana. Então não tenho muito a reclamar. O Shiryu... Ele sempre tira... É que não é sempre ele tira, né? É que depois a gente se acostumou com ele sempre tirando. Mas aqui ele tira a armadura e eu achei interessante. Ele tira a armadura porque o Krishina fala pra ele, né? Que ele não alcançou o poder máximo porque ele tava muito confiante na armadura. E ele tira pra poder despertar a Excalibur. Porque ele dá uma primeira Excalibur. Achei que despertou e não deu. Então ele tira e consegue usar. E aí depois ele corta lá os Kundalini e tudo. E engraçado que não mostra o que aconteceu com o Krishina. A gente vê da perspectiva do Kano e do Sorento, né? Que cai o Pilar. Mas a gente não sabe o que aconteceu com o Krishina. Se ele morreu ou não. Não sei. Quer dizer, ele morre no anime e tal. Deve ter morrido. Mas eu achei curioso o mangá não mostrar isso. O interessante desse mangá. E bacana, como é também no anime. É o caso de Eliminados. Que é ele sim. É um personagem bastante cruel. Muito interessante. Porque ele traz essa coisa de... De atrair o personagem com aquilo que é mais... Mais precioso pra eles. Então ele faz... Ele usa o Kamos pro Yoga. Usa Seika. No papel da Marin. Né? No Seiya pra... Pra coisar. E ele tem essa temática, né? De... De... De matar os seus inimigos. Enquanto eles estão chorando de alegria. Que é uma parada muito louca. Muito legal. Que eu não lembro se o anime chegou a... 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 Reforçar isso. Mas que é um conceito muito bacana. Que faz todo sentido. O Shun, inclusive... Ficar puto com isso. Tentar... Coisar. E... É um pouco óbvio. Não um pouco óbvio. Mas... Também faz parte... O Shun não conseguir atacar, né? O caso de Eliminados. Na figura do irmão. E é muito legal. Porque mais pra frente vai acontecer algo muito parecido com o Iki. Então eu acho... Acho interessante isso. Mas essa coisa... E eu achei legal que quando chega, né? O Yoga chega e vê o Kamos. Ele sai no ataque. Porque eu acho que é um Marina que tá realmente se passando por ele, né? Então eu achei isso interessante. Eu não achei que foi algo muito... Mesmo o Seiya, assim... Ele fica surpreso e tal. E começa a desconfiar, assim, um pouco. Mas mesmo assim, as emoções são muito mais fortes do que eles conseguem segurar. Então o Kasa é um personagem muito legal. Muito bom mesmo. Assim... Não em termos de personalidade. Ele é muito cruel. Só que ele é um cruel... Que a temática dele... Você vê que fisicamente ele é um personagem asqueroso. Ele tem um golpe baixo. Então ele é um personagem bem bacana. E ele traz essas narrativas, né? É um cavaleiro que tem um golpe que... Que ajuda a narrativa, né? Que mostra o sentimento do Yoga. Que mostra o sentimento do Seiya em relação a Marin. De achar que ela pode ser a Seika também. Que é um negócio bem bacana. Então é um mangá, assim... Bem direto, né? Poucos diálogos expositivos. Pouca narrativa de desenvolvimento da história. É mais... Decidiu lá no outro mangá o que aconteceu. Agora vamos destruir os pilares. Aqui destruíram dois. E apresentou-se um novo general. Bastante perigoso. Então é um mangá bacana. Não é memorável como o anterior. Mas é um mangá bacana. Tá bem desenhado. Tem desenhos muito bonitos. Muito legal o nível de produção do Kurumada. Claro, o Kurumada e seus assistentes nesse mangá. Então... É... É um mangá legal. Eu só acho que de repente as lutas poderiam ser menos breves. Mas é um mangá do Kurumada. É assim que as lutas sempre são, né? Então... Então é isso. Gostei. E espero ver logo como é que continua. Boa! Gostei. 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 Gostei.